Ah, pô, gente, olha o seu ladão. É, nóis. Que bom. Tá daqui do lado aqui, ó. O que aconteceu? Taquara quebrou no alto. A vareta é japonesa. O cara ia pensar que era... Muxo, ó. Eu tinha uma suspeita dessa taquara. E aí, Clemão, já prepara o seu, já. Eu vou fazer a primeira aqui, senão eu perco. Vai fazer a primeira aqui, senão eu perco. Fazer a primeira aqui, senão eu perco. Orelhinha na fita agora. Aí sim. Não acha de novo, Clemão? Não vai. Taquara? Não, essa aqui é... Bambu? Taquara? Essa aqui é mais durinha. É. Mais fina. Ataquara que eu afinei mesmo. Você afinei ela ainda? Tem umas partes sim, umas partes não. Carro bombado. Notado. Tchau. 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 E aí, cortou lá? Vamos pegar, vamos pegar. Não, não. Outro que foi, ó. Ah, porra. Deixa eu subir, Clemão. Deixa eu subir, Clemão. Deixa eu subir, Clemão. Deixa eu subir, Clemão. O seu tá longe. Sobe o seu. Então você tá muito longe, Clemão. Aí, esse cara lá na pista, hein. Ih, olha lá, o cara parou, ó. Dê. Não. Aí, olha lá, o cara do Harry. Não parece que não... O cara do Harry, velho. Na'ora, o cara doério do Harry. E aí, olha lá de serra. E aí, olha lá, olha lá. Tô. Pra dentro. quem cortou o preto, cortou o preto, 2 né, e aí, já estica lá, já estica na sequência, e aí, já estica na sequência, aí, já estica na sequência, aí, ah, mas aqui é, e aí, ah, é, ah, é, mas vou aqui, mas aí é, ah, é, agora, vamos lá, o senhor? Vamo lá, deixa eu apertar. Nossa! Que digamos, vamo lá, vamo lá? Não dá pra pegar os poupa aqui não, eu. Não dá pra pegar os poupa aqui. 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 Não dá pra pegar os poupa. Não dá pra pegar os poupa. Não dá pra pegar os poupa aqui. Não dá pra pegar os poupa aqui. Não dá pra pegar os poupa. 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 Aqui já costumou esse owo Vai vai sair. Vai subir essa nave animais. Vai que vai. É sério, velho! Música Mó pânico 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 buscando a linha aqui ó embaixo que ela vai parar ali atravessou aqui pegou na linha daquele lá as outras o que você quer ir para o marco ela pode ir para o marco isso é bom você quer ir para o marco que vai ser ao marco vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá O cara deu estirantão, atravessou e deu estirante, que adiantou, não adiantou não, pediu pra passar e tomou estirante. Uma carretilha desse tamanho, mano, mano, vou pegar uma moto, vamos tentar arrumar uma moto e xapar, ficar lá pra aquele lado lá, xapando um monte, ficar em cima do, tem que ficar lá, lá onde tá o avião lá, tá só pegando, até pra pegar aqui a torre de controle. Nossa, na rua, mano. Olha o teu aqui tomou relo. E volto? Voltou. Voltou. Pera aí. Tá pegando o molde. Tem água lá também. Esse, ó, aquele ali. E aí? E aí? Já era por hoje? Tá bom, pô. Tá ajudando a suspender a linha, agora vamos botar o outro de 80, né? Um quebrou a linha, um colocou o meu. Perdeu de todos hoje. Já foi dois, né? Que nós já cortou aí, já foi. Eu cortei o outro de carregar. Ah, você cortou o preto? Não, o preto não, o outro que tava lá embaixo, lá. E aí? Eu suspendi. Ah, pois é, vai ficar filo, hein? Tá pesado, hein? E aí? Quebra aí, aí tá bom, quebra aí mesmo. Tá bom, gente. Meu nome é um babu, ó. Aê. Aê. Já tá descer o papo lá embaixo. Não, o velho, é pra tudo pesadão, pô. Tá pesado? Tire o espaço e cai o pé da biola, pô. E aí? Passou o esquema de você? Já passa, mano. Deixa o pipa ir no chão, hein? Tem hope. Passar, ó. Se conhecer esse amarelo aí, passa a parada em você aí. Ixi, atolô. Mais um atolô lá. Põe aquele lá atrás lá. Cada onde? Aquele lá atrás de você. Não é o branco ali embaixo não? Não é o branco te levantando? O branco é cheio pelo lá de baixo, não é não? Aquele branco não vai te levantar não? Ali, ó. Tá te levantando. Tem o vermelho lá embaixo, hein, ó. Tá subindo. Ó o vermelho ali, ó. É o branco que tá querendo jogar em mim. Ixi, é mesmo ele jogando por cima. Ó a linha, a linha, a linha. Olha o vermelho. Olha o vermelho. Olha o vermelho. É ali, ó. Tá atravessado. Você vai pra o branco? Ah, por isso que o branco ainda tava vendo o branco vindo pra cá, gente caramba. O branco é o dele. O outro lá em cima lá virando lá. Lá no urubu, né? Ó o meu, a atravessado na linha desse cara lá, ó. Mas tem outro ali, ó. E aquele descendo lá, ó. Quem é? Tá vendo ele? Ele virando ali, ó. Olha lá, aquele lá, ó. Olha lá, vai virar na minha. Olha lá, descendo. Tá pegando? Tá retilha, Lê. Tá retilha. Não, meu. Vai tombar isso com a retilha. Ó. Enrola, mano. Seu tamanho pra cagar. Ó o meu virando aí embaixo lá. É, você deu um toque maior pro mundo também. E aí, tá passando aí? Passou, viu? Passou, viu? Passou o cortante? É, ele tá passando, hein. Pegou? Ixi. Ele não tá nem te vendo, ó. Não vai, não é, lá embaixo. Não vai, não é, não é. Não vai, não é. Olha essa roxa aqui, ó. Ai, que velho, velho. Ai, tá aqui. Vai virinho aqui. É igual. Ó, só o verde lá embaixo. Meu virou o verde, não. Ó, o meu espinho lá. Ó, o meu espinho lá. Ó, o braço, ó, o braço. Você cortou o verde, não, igual? Cortei lá o verdinho, ó. Cortou a retação lateral. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dez horas ainda, acho que é. Dez horas? Dez horas? Dez horas ainda, vamos lá. 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 E aí, dois verdes subindo na sequência? É, vai filho. Nossa, vai ficar não, hein? Dez horas ainda, vamos lá. Olha lá, Tito. Dez horas ainda, vamos lá. Dez horas ainda, vamos lá. Dez horas ainda, vamos lá. Dez horas ainda, vamos lá.